Então bora lá, rapaziada, que hoje finalmente teremos outro minigame de Ben 10 E dessa vez é um minigame raiz E já que é um minigame raiz, estou com pessoa raiz Fala aí, quanto tempo, meu mano? Kawabanga, crazy É o quê? Kawabanga O que é kawabanga? Não lembro Não seria bugicangas? Não, kawabanga de um filme, algum filme aí? Ah, eu entendi, mas por que você tá sumido, Rajinx? Muitas pessoas comentam de você Rajinx não, galera, ele mudou o nome, o nome dele agora é Rancin Ah, é porque, né, eu tava fazendo coisas, mano Não pergunte, galera, que coisa ele tá fazendo Eu não vou perguntar também Mas assim, Rajinx, hoje é escolher o Omnitrix e batalhar no Minecraft Vocês estão prontos? Não, eu não tô pronto porque eu vi uma coisa de sacanagem O quê? O que é laranja e roxo, mano? Então, é porque, tipo assim, quem ia participar desse vídeo ia ser outra pessoa Só que essa outra pessoa tá sem memória no computador Eu vou roletar, já que fazia tempo quando eu tô roletando aqui Então demorou, roleta aí, meu mano Ó, roletei o primeiro, o segundo e o terceiro Eu vou querer o segundo Tá bom Ó, roletei aqui, primeiro, eita Segundo e terceiro Qual você vai querer, meu mano? Dois Nossa, sério? Você pegou um cafinho Vai lá ver o seu Nossa, eu tô triste, mano Deixa eu ver Nossa Nossa Ô, Lili Ô, Lala, o Rajinx vai ganhar Ô, e uma coisa, não vale a nem X, né? Tá bom Tá, já que não vale a nem X Ah, nossa Você vai com ele? Vale isso aqui, vale isso aqui Vamos, então? Não, 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 não Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, tô com ele Vai, fora, Cris Vai, fora Não, não vou voltar contra o gigante, não Ah, pera aí, eu vou de quatro braços, mano Contra atômico Ah, eita Eu sabia Meu Deus, eu não tô enxergando nada Sabia que o Então, você sabia que o Contra atômico, ele é o terceiro Alien mais forte do Omnitrix, né? É, e com o segundo Que eu nem tomo dano com ele Sério? Ai, ai, não Tava bem pouco, mas toma Nossa, eu já perdi uma hotbar, mano Não, toma bastante, meu Deus Toma Ai, ai Ih, eu tô paralisado Eu não enxergo Parei o tempo, mano Parei o tempo Eu não enxergo Toma, toma o combo Nossa, eu não enxergo Caraca, é você Não enxerga ainda, não? Aí, eu tô enxergando Toma, toma, toma E quanto de vida você tá aí, ô Radinx? Eu perdi duas barras, mano Duas barras? Eu perdi três Quantas você tem? Quatro Nossa, pode crer Tem mais? Do que quatro agora? É Mano, falta três coração pra eu ficar com quatro Meu Deus Agora eu tô com quatro Errou Eu vou perder, eu vou perder Será? Não, eu vou perder Eu não vou perder pra um... Mano, por que você tá deixando de noite, velho? Aqui é as pet keys Você vai ficar roubando? Nossa, olha que suja Agora eu tô com três hotbar agora Calma Não, não, não Crazy, crazy Ai Nossa, ô, deixa O cara deixou de noite Tá fugindo E perdeu Pode deixar de dia aí, por favor E contratempo Porque até com o Omnitrix Mano, protótipo Aqui, ó Protótipo Um a zero O tempo mu... Ó Caraca, eu ilumina bastante Eu não sabia disso aqui não, gente Você viu? Aí, eu voltei a ele E agora, ó Olha o meu poder O meu poder Aê Aê Ô Vai, vai, editor Palmas, por favor Vai Isso, aí Você gostou, né? Até eu vou bater palma aqui Até eu vou bater palma Vai, vai, vai te palma aí Nossa, essa foi a pior palma que eu vi na minha vida, né, gente Coleta aí, por favor Vai Eu vou deixar a pôr aí pra você, tá? Ó, tá bem aqui, ó Olha isso, olha isso Eu quero um Tá bom Tá, eu vou pegar aqui Oxe, olha o que aconteceu comigo Mas beleza, vai Vamos lá Omnitrix 1 Omnitrix 2 E Omnitrix 3 Qual você quer? Mano, eu quero 3 Ah, mano, você é muito sortudo Você é muito sortudo, velho Nossa, você pegou um muito bom, cara Vai ser praticamente impossível eu ganhar isso daqui Mas Omnitrix é iniciado, mano Você tem Omnitrix? O, o, você pegou o O Omnitrix é comercial, cara Ai, pra mim tá tudo invisível Acho que você atualizou o Adam Você quer atualizar aí, Radimx? Mano, vou atualizar, calma aí Demorou E aí, Radimx Tá com seu Omnitrix aí já vendo, né? Ha, 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 ha Nossa Você virou um Village? Ah, eu vou com ele também Eu vou com ele também Mas eu vou tomar um cacete, né? Oxi Que que? Ah, não tô achando legal isso aí Mas tudo bem, bora Vou ter que falar já. Ah, lembrando, tá, galera, se você for membro do canal, essa Adam sai essa semana pra vocês. Então, fala o membro, primeiro link da descrição, adquira já, né? Gostou dessa propaganda, né, Ragintz? Gostei, um, dois, três, vai, vai. Nossa, que sujo, mano. Nossa, que moleque sujo. Mano, que moleque sujo, velho. Você tomou o dano, pelo menos? Não, mano, era muito pouco. Ah, é verdade, né? Coloca aí seu ponto, vai. Mano, eu vou colocar aqui ponto pro laranjinha, que não sou eu, né? Mas aqui, um pontinho. Beleza, Gix. Vou roletar aqui os seus, então, um a um agora, mas você sabe que eu vou vencer, né? Vamos lá, Omnitrix 1, Omnitrix 2 e Omnitrix 3. Qual você quer? Eu vou querer o 3. Ufa, finalmente, mano. Vou até deixar ali pra você ver o que você perdeu, mano. Tá, já tô tirando aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Ô, Cris, acho que colocaram repetido aqui, porque eu já peguei umas duas vezes, cara. Então, eu vou querer um. Não, não, mas eu quero o 3 que eu já peguei. Ah, tá, tá explicado. Mas, incrivelmente, foi 3 bons, então, acho que, sei lá. Mano, você pegou 2 bons e 1 razoável, e você conseguiu escolher o razoável. Olha ali o que você perdeu. Olha ali. Qual que é? É o cara de Omnitrix que eu peguei? Aham. Ah, você já peguei ele também. Ah, mano, ah, da hora. Mas dessa vez aqui, maluco, eu vou dar uma de Benio, sabe por quê? Por quê? Vai de feedback. Não, de feedback? Se liga aqui, ó. Erno, Monsauro! Gostou da imitação, né? Mano, não gostei. Ô, Cris, eu me laxia de novo. Faz a mágica. Vou fazer, vou fazer a mágica, ó. 1, 2, 3 e toma. Nossa! Tá, eu vou de loiro pivete. Vai de loiro... O loiro pivete é o feedback que vira Goku, ó. Transforma aí pra você ver. Ele é muito forte. Sério? Aham, ele é muito forte. Não, é o feedback. É o feedback. Ele não tem poder de... Ai, mas era pra ser o feedback. Mas vai, tá valendo, tá valendo, Radix. Toma, esse daqui eu vou perder. Nossa. Não vai, não. Eu vou sim, mano. Eu tô com uma hotbar de vida. Calma aí, calma aí então. Agora você veio aí, né? A gente descobriu que dá dano e vai vir, né? Ai. Calma aí. É muito forte o loiro pivete, mano. Beleza. Mano, eu achei que era o friagem, cara. Não, não. O loiro pivete, ele é o feedback, velho. Caraca, Radix. Radix, dois pontos pra você, meu rei. Ah, é porque o friagem é o nevou. É, o nevou. Eu confundi. Dois pontos pro maior, né, mano? O maior é eu, mas beleza. Vai, vamos lá então, Radix. Vou roletar aqui, ó. Número... Opa, calma. Número um, número dois e número três. Você pegou três no Manitrix ruim, tá? Só pra te falar. Três ruim. Eu vou de três. Você conseguiu pegar o pior deles, eu acho, mano. Ou o melhor, não sei. Pode roletar os meus aí. Eu já decidi aqui porque eu sou a velocidade. Ah, então eu acho que eu não escolhi nenhuma vez, então eu vou de três também. Droga. É bom? Não. É melhor. Noooosssssssssssssssssss. Vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, ó. Evolui, Atómico X. Esse poder é surreal. E aí? Ah, eu sou metade, mano. Eu não vou de Atómico X, não. Vou de Cosmosauro, velho. Nossa, é assim, então? Então eu vou de... Oh, tá combinando com você, Radixx, esse daí. Parece até o do YouTube Tricks, né? É, até o Shift, né? Tá, é. Vai, tá valendo aí, galera. Ai, que cara, que pilantra, mano. Não, não quero papo não. Você foi sacando comigo. Nossa, fiquei paralisado Eu achei que dava dano mesmo Ai, eu tô paralisado Eu tô paralisado Boa, Rajinx Dois pontos para o time do Crazy Lembrando, galera, vou fazer uma pergunta Comentem pra quem vocês estão torcendo Se tá torcendo pro Crazy, comenta Crazy Tá torcendo pro Rajinx, comenta Raio E eu vou tá deixando o coraçãozinho no comentário de todo mundo, né não, Rajinx? Raio, 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 raio Roleta lá então, ô, raio, 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 raio Gostou, né? Gostei, gostei, concordo que eu gostei Ó, eu vou já, nossa Eu vou no dois Pode falar o número Eu vou no dois Nossa, mano Vai, vou pegar aqui os seus Um, dois e três Qual você vai? Mano, você pegou três bons, tá? Eu vou de três Eu acho que você pegou melhor Você pegou melhor É, pegou melhor Tô indo aí já Tô indo aí pra pegar o meu também Ai, meu Deus Deixa eu ver qual é o meu É, igual Ah, da hora, da hora Nossa Vamos ver então na escolha de aliens, então Qual vai escolher melhor, mano? Mano, eu acho que eu vou, cara Cara, que complicado, mano Ó, no já você escolhe, pode ser? Não já a gente escolhe Calma, calma, calma Eu já tô com o meu na mão Tá, tá, tá Já tô com o meu na mão também Então vai Um, dois, três Já Já entendi o porquê Não, mas não tem Eu tô com o meu Não tem, Crazy Eu tô com o meu Ah, mano Você quer pegar um Supremo? Pega aí, pega aí, pega aí Posso pegar um Supremo? Pode, pode, pode Eu tô com o meu aqui Tranquilo, mano Tranquilo, mano Ah, você não vai fazer o que eu tô pensando, né? Não, não vou, não vou É o seguinte Bola de canhão pra mim é só Terasso que usa Porque ele é sacana Ah, ele é, ele é Ele é muito sacana Ele usa, né? Ele usa, né? Ele usa É que ele foi o primeiro que eu vi Você tá tomando dano? Pelo menos Você vai Você quase estragou Nossa Você toma dano? Toma, toma, toma Então demorou Cadê você? Opa Mas você toma e regenera ou toma mesmo? Não, a gente regenera A gente regenera Ah, então vamos trocar Vamos trocar Eu falei de novo igual aquele negócio aleatório? Todo mundo não se pega e não pode falar ainda? Mano, vai na configuração Ah, não tem um aleatório Demorou, vai, vai, vai Não, a gente vai e tipo Escolhe um e não fala Demorou, vai Cadê você? Tô aqui Calma aí Dá, já virei 1, 2, 3 e já Ah, mano Tá, mas isso é da hora Sai fora, Cris Por que sai fora, mano? Eu não quero papo Você tá igualzinho você Cabeçudo e lerdo Eu não quero papo 3 a 2 para o Crazy 1007 Rolete lá, meu pato Ai, ai, ai Eu tô fazendo uma de... Tô fazendo uma de bombeiro aqui Ah, você tá apagando fogo? Uhum Ah, entendi, mano Ó, joguei todos os meus itens fodas aqui no fogo E cadê? Roleta aí, Rajinks Tô roletando, mano Ó, roletei o primeiro Roletei o segundo E roletei o terceiro Caraca, tem o diferente aqui, mano Cara, eu vou no segundo Ah, é o diferente Nunca deu É, eu queria ver o diferente Eu fui na sorte Chutei, ó O seu primeiro, o segundo E meu Deus do céu, Rajinks Bom, boa sorte pra você Qual você vai querer? Segundo Vai lá, então Você pegou... Cara, talvez... Não sei, não sei explicar Deixa eu ver o meu Ah, nossa 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 É bom? Nossa O seu é muito melhor que o meu, velho Calma aí Beleza Tá valendo, Rajinks É assim, então? É assim, então Não, eu creio, não Eu vou perder, mano Eu vou perder, velho Eu vou perder, mano O meu check-in-tricks é mó forte, né, mano? Eu ganhei, mas... Vai sair, eu desatinei o alien, mano Eu não consigo tirar aqui o diamante, velho Olha aí, ó Mano, deixa que eu derrote aqui Tá aí Tá complicado Mas dá pra derrotar É bem fraquinho É bem fraquinho Ele é bem fraquinho Ele é bem fraquinho, mas você não quer... Quer ver eu derrotar mais rápido? Ah Desse jeito... Ah, é, eu não consigo bater, né? Ih, ih Deu certo Deu certo Coloca ela seu ponto até empatar Ah, por que você fez isso, mano? Eu quis Demorou Demorou, galera A partir de agora eu não vou perder nenhum round, mano Demorou Demorou, gigante da colina Posso roletar, então? Gigante da colina, não Quem é gigante da colina? É o Vasco, né? É verdade, né? Beleza, ó Então, primeiro, segundo e terceiro E você pegou dois alien tricks bons e um ruim, mano Eu vou querer o segundo Tá, tá bom Pode roletar, meu Tá, roletei o primeiro Roletei o segundo E roletei o terceiro Tá, eu vou querer o terceiro Tá, que sorte Por que? Tinha um alien tricks bom ali? Tinha um X aqui Ah, se o terceiro Ah Ai, ai, ai Você pegou o meu relógio, o que daí? Já dropei aí, já dropei aí Pilantra Ah, mas eu não peguei o ruim, não Você pegou muito bom Você pegou Mano, vamos fazer aquilo também de novo? Você escolheu um que não falar? Aham Tranquilo, deixa eu ver o que tem aqui Eu tenho uns bem da hora Cara, eu acho que eu vou nesse Tomara que tenha super, mano Será que tem também? Oh! Ah, não tem aqui nesse Não tem aqui nesse Eu vou de pironita, mano É assim, tá, né? Uhum Pironita é o chama Eu sei, eu sei E aí? Tô pensando aqui É que tem alguns aqui que não tem, né? Ah, eu tô com medo Tem muito forte, cara Ó, sou eu, bola de fogo Ih, a bola de fogo não funciona Cara, eu acho que eu vou numa coisa que é difícil ser forte, mano Ah, o besta sempre é forte, né? É, mas o besta supremo não é cego, mano Não sei por onde é Não, ele não é Ele realmente não é Ah, então eu tô só bom aqui Então tá valendo? Tá valendo Então vem, toma Nossa, mano, dá um daninho É super novo isso aí, né? É, super novo Você põe até longe pra manter, né? Toma, toma, sim Ok, você tá dando um... Eu dou dano legal? Dá, mano Você já perdi duas hotbar Tá, então estamos igual Você perdeu duas também? Nossa, você já perdi a terceira Tô perdendo a terceira agora, mano Tá, então tem que combar mais, então Nossa E eu tô perdendo... Ah, eu perdi uma barra só com super nova, mano Não, o besta é muito mais forte, velho O problema é te achar, mano Beleza Nossa, o problema é... Oi, Cris Oi, e aí? Tá ok, mano, né? Eu vou, mano Oi, eu tô com duas hotbar, mano Eu tô com quatro, mano Vem cá Você tá com quatro? Vem cá, Cris Eu vou voltar aqui Não, você vai notar na água? Uhum, se parasse essa cana Tá, tô chegando Tornado de fogo Ixi, tornado de fogo Com fraqueza, hein Vem, vem Nossa, dá bem, mano Dá bem Eu errei mesmo? Errou Costa, e quanto de vida você tá? Três barras, mano Ah, mas eu nem vou falar o porquê eu usei esse poder, mano Regenerou, né? Não sei, talvez Ah, claro que regenerou Eu vou perder, mano Talvez Ai, cadê? Cadê? Ai, quanto de vida você tá? Duas barras, mano Eu já volto a ficar com duas barras de novo, Radix Regenerou, né? Regenerei, mano Calma, eu tô com três barras, e você? Nossa, tô com uma barra só Uhum Ah, eu fui esperto, né? Fui esperto Essa daqui... Não, você foi sacana Não, eu não fui sacana, galera Vocês comentam se eu fui sacana ou eu fui esperto Eu chuto no esperto e eu acho que o Radix está chorando Porque mais um ponto eu venço, Radix Tipo assim, eu digo assim, porque eu fui de besta, né? Eu arrisquei, mano É arriscado de besta É, porque todo mundo sabe que você é um besta É, ah, ah, começou Dá, roleta aí, vai, roleta aí Já roletei um, roletei dois e roletei três, tá? Eu vou querer o um Nossa Vai, vamos lá, pelo visto é bom Um, dois e três Vou deixar até o que você perdeu aqui Qual você vai querer? É, dois Ganhei, ganhei o desafio, Radix Não ganhou, mano Eu quero desafiar o Radix Você pegou o culheiro ou o trix, mano? Você pegou o cheque trix Ah, mano Ah, mano Ah, mano Tô focindo aqui Ai, mas o culheiro ou o trix não tem vida, né? Tem essa E aí? Mano O quê? Mano, vale uma coisa O quê? Eu acabei de fazer aqui O quê? Não que nem se vale O quê que vale? Vai valer tudo, né? Vale tudo Você recalibrou ele? Nossa, tá Agora complicou que ele recalibrado é muito forte, né? Demorou, tá valendo Vamos aí Não, calma, calma Não escolhi nem mole ainda Tá, escolhi, escolhi Nossa Tá valendo? Tá Ganhei Ah, crente, você é muito sacana, mano Ah, velho Você é muito sacana Vai, Alenxica Vai, Alenxica Alenxica Ah, olha Alenxica, crente Nem sempre funciona o Alenx Não esqueci de te avisar isso